O Murilo devia estar apresentando o Pé da Letra agora, ele não tá aqui. Cadê o Murilo? Cara, eu sou muito radical, viu, velho? Três letrinhas pra você, SK8. E aí, como é que tá? Bom, cara, vim aí hoje, já que eu sou radical, apresentar o Pé da Letra aí com os caras que são muito radical também, entendeu? Poetas sempre da língua brasileira. Qual que é o nome do seu quadro? Meu Pé da Letra. Eu falei é o Pé da Letra. Tem água aqui não, né? Não, é cenográfico isso aqui. Puxa vida. É cenário, é TV, não tem nada. Tava com sede mesmo. Bom, mas eu vim, ó, esses caras aí, ó, Recai de Mob. Os caras quando chegaram aqui no SBT acharam que era Ricardo Móveis. Não, Recai de Mob. É a galera do TREP, os caras aqui, ó, é o rap brasileiro muito pesado que tem como tema principal arma, droga e prostituição. Então, tudo que o Brasil adora. Não tem como errar. Não tem como errar. Vamos ver? Olha, na minha caneca tem água. É brincadeira, também não tem... Que baita susto, meu. Eu tô só brincando, isso aqui é tudo TV. É um grande circo, não é, Diguinho? É, canjinho. É um circo tão grande, tem até elefante, ó lá. E aí? Pra quem acha que o Diguinho é gordo, ele não é, é efeito. Olha o dedo, Brasil! No Pé da Letra. E aí, começando mais um Pé da Letra. Hoje eu tô aqui com a Recai de Mob, também conhecido como Ricardo Móveis, aqui no SBT. Que legal, hein, cara? E agora vamos falar sobre a letra que o Ricardo Móveis tá construindo aí e todas as canções. Cara, então vamos ler a primeira. Chama Fleck Jack. Fala, fala, fala. Ya, ya, uai, uai, ya, uai, 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 uai. Essa daqui é pique, hein? Deu pra ver que tem mensagem, tem crítica e pá! Mano, isso tudo é uma mensagem pra vocês que não falam. Continua. Tô de Dior. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tô com a minha Gló. Ó, ó. Gló aqui é uma arma. Não, mas a gente fala no sentido. Figural. Qual o sentido figurado de toca a minha Glock? A Glock tem vários sentidos. Ele chama a menadeira de Glock. Aí, tô com a minha Glock. É que ela tá na bala sempre. E porque ela dá uns tiros. Joga o uísque na piscina. A mãe jogou. Entendeu? Joga o uísque na piscina. Por quê, velho? Por que não é o menor bebê? É porque ela já é rica, velho! Ó, eu já vi estrelas com a Angélica. Eu vi ela ir na casa de várias pessoas ricas. Ela foi até na casa do Luciano Huck. Ela mostrou a piscina. Só tinha água lá, velho. Não tinha uísque. Por isso que eu me confundi. É porque nesse tempo o trap não existia. É uma farsa. É uma farsa. Angélica, é farsa? É alugado! É alugado! É alugado! Angélica, você é uma farsa. Chama o moleque do corte e fala pro clín que tem linho em estoque. Entendeu? Depois do show, nós já vai pro hotel e só entra com nós as amigas que fode. Caramba! Tá certo? É que não vem, velho. Se vem, nem vem, pô. Por que vai fazer aqui? Vai perder tempo, entendeu? Vai ficar mexendo no Wi-Fi? É igual... Pode usar bafá, por favor. Eu nunca tive essa vida, tá ligado, mano? E aí eu tô viajando muito, mano. E tipo assim, depois do show eu só quero um carinho, tá ligado? Um carinho com a bunda. É, isso. O máximo de carinho com a bunda que ela puder fazer em mim, eu vou gostar, tá ligado? Então, depois do show, só entra com nós as que tá na bala. Aqui tá a resposta, né? Esse carinho que você precisa. Muito legal. Bom, então é uma questão aqui de humanidade. Manda que sobe não para Manda que desce e que não para Fica de costas em pina gostosa Que eu vou dar capa pra deixar me amar Nunca toca na minha Glock. Nunca, 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 nunca Ele falou nunca, nunca Sobou na minha Glock, mano. De 160 de fuga nos homens. Entendeu? É, cara, isso aqui é coisa de... Isso aqui é treta, né? Isso aí é. Tem uns caras que tá devendo a SK esse bagulho aí na mídia. Ihhh, Eilaldo. Ninguém sabe do nosso corre no passado, entendeu, vem? O bagulho é o seguinte, se eu puder tá só dando uma apagada nessa parte aí, vem. Nós tá sendo tranquilão aí. Ó, mas não é que tá falando na moral, tá ligado? Não precisa resolver de outra forma, então. Não, 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 é... Nós era aqueles caras que você menosprezava na porta da sua escola. Eu era, sei, eu lembrei agora. Você ficava de preconceito com nós, né? Brô, monstrão. Nós nunca esquece, não, viu? Chegou, vem. Chegou, vem. Desculpa, caralho. Eu não sabia, cara. Eu não sabia. Quando você pensa, já foi. Tá tranquilo, hein? Tem uma segunda música aqui, chamada Lifestyle Fake. Você fala de gin, não tem pra gastar. Você fala de droga, de rua, de puta, mas é que sua economia deixa aceitar. Esse ano, mano, eu tô fazendo grana. Grana! Na estrada todo final de semana. Nona! Nona! Alguém aqui vai questionar? Vai questionar? Alguém aqui? Não, vocês, só vocês. Só nós, né? Só o recado. Só o recado faz trap. Ninguém mais sabe fazer trap. O recado agora é elvo de hater. É tão normal ter inveja dos moleques. Vocês são meio arrogantes, né? Não, mas é realista. Você vai usar essa folha aqui? Porra, pode tirar. Tu quer essas também? Vou usar o papelão baseado. Porra, é grande, né? Tudo bem aqui? É, cara aí. Nós só fomos abalanzados. Só balhão. Só balhão. Nós só fomos balhão. Nossa, queria ter falado aí. Quer fumar baseado? Quer fumar baseado? Vamos lá, agora aí. Quer? A xixi? Tem o li, tem o gin, tem o coca no meu jeans. Onde caixa, quer de coxa. White bitch em Lamborghini. Olha, essa aqui é do George Bush. O refrão é assim, ó. Tem o li, tem o gin. Tem o coca no meu jeans. Rapidinho, passa, passa. Old Cush, George Bush. White bitch em Lamborghini. White bitch em Lamborghini. É uma prostituta branca dentro de uma Lamborghini? É. Literalmente. Vocês tem Lamborghini? Nós veio como? Para cá. Achei que era de fretado. Que? Ah, não. Ô, produção. Corta aí. Corta isso, bagulha aí, mano. Não, todo mundo vem de fretado. A galera vem direto de fretado. Isso, mano. A galera vem direto de fretado, mano. Perdão, perdão. Você tem que se redimir com o parceiro aqui. Peço perdão a todos vocês. Peço perdão pelo vacilo. Vocês vêm só de Lamborghini. E eu que vim de fretado. Termina essa fita aí, pai. Já acabou. Cê não volta em pão já, mano. Já acabou já. Gente, foi isso aí. Valeu. Recai de mob aí. Muito bom mesmo. Freio, já vou. Nada demais. Já vou também, mano. A gente vai ficando por aqui também. Fica com a parada. Se for real aí, pai, embora. Eu me empresto, empresto. Não, vou deixar. Eu tenho sim, eu tenho sim. Pode deixar, eu vou. Ô, tô na mal fome, hein. Não, pode pegar. Pode levar aí. Não, não, não. Pode levar aí. Não, pega aí, pega aí. Não, eu tenho dinheiro aqui. Dois serve. Dois? Tem dois só. Pera aí, cara. Eu tava brincando. Era questão da gravação da matéria. Para! Para! No Pé da Letra. Para, braço. Shining Brown. Shining Brown. Pra ver aí que eu sou respeitado aí no movimento do rap aí, né? Sua carreira de funk, qual que é o seu Instagram mesmo? Segue lá, arroba Murilo Couto. Ixi, é cada música pesada aí, cara. Uma última aí, ó, sobre usar roupa de frio no calor. É ótimo, eu adorei. É só música bonita mesmo e, ó, esse símbolo aqui, ó, gang, gang, bro, yeah, yeah. Isso aqui significa cocaína e, eu acho, né? Não sei. Esse aqui. Esse aqui, eu acho que é só de retardado mesmo. Retardado. Mas, eu não sei, mas são vários símbolos que eu fico repetindo. Cocaína. Cocaína, retardado, gang, gang, bro. Isso. Aí, ó, se quem quiser ser jovem é só fazer isso aí, tá legal?